Eu fui numa festa gay esses dias. Hummm... Eu fui... Não, sim, Casalberto. Ah, vai falar de homossexualismo e homofóbico. Nem sempre, nem sempre. Eu só não dei certo pra ser baitola. Eu fui na festinha, Casalberto, festa fantasia deles lá. Eu tava lá junto, muito legal, todo mundo... Eles são alegres. Muito feliz, ninja junto, pega... Um negócio legal. Aí eu tava lá... Aí eu vi um negócio legal. Chegou um deles vestido de oncinha. Todo... Oncinha, bichinha... Uma onfa. É uma onfa. E tinha um caçador. Também um cara vestido de caçador, tão bonitinho os dois. Aí se encontraram. Aí o caçador pegou a espingardinha, Casalberto. Pá, pá, pá. Atirou na onça. Aqui. A oncinha caiu no chão e ficou. Umas três horas depois, o caçador passou, ela tava deitada lá ainda. O caçador falou, o que é isso, ninja? Tava brincando. Brincando na caça é caça. Matou, tem que comer. Olha.